Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho cabelos castanho escuro, um pouco abaixo do ombro, estou usando hoje um jaleco branco e por dentro tenho uma blusa meio colorida, vestido tie-dye. Aqui atrás de mim está logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação do nosso intérprete aqui na aula, o Jônatas. Vamos lá iniciar nossa aula de Ciências do sétimo ano. Coloco a minha apresentação para vocês e vamos lá iniciar nossa aula. Antes de tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais essa aula de Ciências. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui. Muito obrigada por estarem aqui de novo. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre... Muita gente já deve ter visto lá no primeiro slide que eu sempre coloco para vocês o tema da nossa aula. E hoje a nossa aula é sobre poríferos e quinidários. E vocês sabem quem são esses tais poríferos e quinidários? Quem sabe aí do outro lado pode me contar aqui no chat, tá? Quem são os poríferos e os quinidários? Vocês têm ideia aí? Então, tanto poríferos quanto quinidários são dois grupos de animais invertebrados marinhos. Mas antes da gente falar sobre esses dois grupos especificamente, a gente vai conhecer um pouquinho das características dos animais, né? Já que agora a gente vai passar a falar sobre o grupo de animais. Esse grande reino que é o reino animalha. Primeira característica de todos os animais. Todos eles são eucariontes. Aí vocês podem me perguntar, mas o que é isso para o eucarionte? Eu não lembro mais o que é. Vamos relembrar. O organismo é chamado de eucarionte quando ele apresenta células com núcleo. Então, todos os animais, incluindo nós, seres humanos, a gente tem células desse tipo aqui que eu trouxe para vocês. com essa estrutura aqui que é o núcleo, a carioteca, protegendo o material genético. Então, ser eucarionte quer dizer isso, que as nossas células têm núcleo. Então, todos os animais têm essa característica. A segunda característica é que todos os animais são pluricelulares. E o que quer dizer pluricelulares? Essa é mais fácil, né? Pluricelulares quer dizer muitos, vários celulares vêm de célula. Então, os organismos que são pluricelulares, eles apresentam muitas células, várias células. E essas células vão se juntar, né? Trabalhar juntas ali para executar funções específicas e formam tecidos verdadeiros. E a terceira característica de todos os animais é que eles são heterótrofos. E o que quer dizer essa palavra difícil, heterótrofo? Heterótrofo quer dizer que os animais, eles não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Como é o nosso caso, né? A gente não consegue produzir o nosso próprio alimento. Mas vocês podem dizer, ah, mas eu produzo, minha mãe produz o próprio alimento quando vai lá para a cozinha. Não é desse jeito. Produzir o próprio alimento quer dizer que internamente você faz algum processo que você não precisa se alimentar de nada externo. E esse não é o nosso caso. A gente precisa comer coisas de origem animal e de origem vegetal para a gente poder se manter nutrido. Quem não é assim são as plantas e as algas. Elas são autótrofas. Elas têm a capacidade de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, nós não temos essa capacidade como elas. Por isso que nós somos heterótrofos. Certo? Compreenderam aí? Então, essas três características, elas são marcantes. Vocês não podem esquecer. Todos os animais apresentam essas três características. São heterótrofos, são pluricelulares e são eucariontes. Então, essas três características representam os animais. Só que esses animais estão separados aí em dois grandes grupos. O grupo dos animais vertebrados e o grupo dos animais invertebrados. Qual é a diferença entre eles? Quem sabe qual é a diferença entre vertebrado e invertebrado? Podem me contar também. Eu quero muita interação aqui nesse chat, tá? Primeiro, muita gente pode dizer assim, ah, animal vertebrado é aquele que tem osso. Isso é verdade? Não é verdade. Não é necessariamente isso. O que diferencia os animais vertebrados dos animais invertebrados é o fato deles possuírem coluna vertebral. Então, todos os animais vertebrados, eles têm coluna vertebral. E todos os animais invertebrados, eles não têm essa coluna vertebral. E por que dizer que possui osso não está certo? Porque, olha só, tem um grupo de animais que são os peixes cartilaginosos, que é o caso do tubarão, da raia, eles não têm ossos ali. Eles têm cartilagem substituindo esses ossos. Então, se a gente disser, ah, todo animal vertebrado tem osso, a gente estaria excluindo esse grupo. E não é verdade. Todos os animais vertebrados, eles têm coluna vertebral. Olha o nome do grupo, vertebrados. Tá? Então, lembra aí. E agora sim, a gente vai focar nos poríferos e nos quimidários. Porque esses dois grupos estão lá dentro dos animais invertebrados. Aqueles que não possuem coluna vertebral, tá? Vamos começar falando sobre os poríferos. Os poríferos são as esponjas marinhas. Vocês já viram a esponja marinha? A gente já, vocês já devem ter visto lá no desenho do Bob Esponja. Bob Esponja é uma esponja marinha. Mas será que ele é essa esponja aí que a gente está vendo? Na verdade, não. No caso lá da história do desenho animado, ele é uma esponja mesmo de prato que caiu no mar. Mas as esponjas marinhas, elas têm esse aspecto aqui que vocês estão vendo, ó. Elas podem ser grandes, assim, que nem essa que a gente está vendo, que tem essa forma que parece um barril. Mas elas podem ser pequenininhas também. Elas podem ser achatadas também. A gente quase não vê essa estrutura que ela tem. Mas toda a esponja marinha, todos os organismos animais do grupo dos poríferos, eles têm algumas características que são bem determinantes. Primeiro, ele tem esse nome, né? Eles receberam esse nome de poríferos porque eles apresentam um corpo coberto por poros, que também são chamados de ósteos, que são pequenas aberturas. Se a gente prestar atenção aqui, ó, tem alguns furinhos ao longo do corpo desse animal. A gente pode achar estranho, né, dizer que isso aqui é um animal, mas é sim um animal. Ele tem aquelas três características que a gente já falou. Ele é pluricelular, ele é heterótrofo e ele é eucarionte. Então, essa daí são as características desses animais, tá? Então, vamos prosseguir mais um pouquinho. Então, a gente já sabe que os poríferos, eles têm esses poros, né, que é a característica determinante, que também são chamados de ósteos. Então, ao longo do corpo inteiro, assim, ó, coberto por poros. E eles têm essa abertura central aqui, que é chamada de átrio. Então, eles têm o átrio, que é essa abertura maior em cima, e ele tem os ósteos que estão distribuídos ao longo do corpo dele inteiro. Além disso, esses organismos, eles não possuem tecidos verdadeiros. Esses animais aqui, eles não possuem tecidos verdadeiros. Eles têm, eles não têm também sistema nervoso e também não têm tubo digestivo. Então, como é que eles se alimentam? A digestão deles é através de um processo intracelular. É dentro das células que formam esse organismo. Não é digestão dentro de um tubo digestório, como acontece com a gente. Isso quer dizer que os poríferos, eles não têm nem boca, nem estômago, nem intestino, muito menos anos. Eles fazem um processo de digestão deles nas próprias células que formam o seu corpo. E o que é que eles comem? Como é que eles comem? Como é que eles respiram? Então, eles respiram o oxigênio que está presente na própria água, assim como a maioria dos animais marinhos. E, além disso, como é esse processo de fato? A água que está aqui no ambiente, ela vai entrar pelos óxios, por essas aberturazinhas que ele tem ao longo do corpo. Então, essa água vai entrar e junto com essa água vai vir. Como a gente sabe, a molécula da água é formada pelo oxigênio e pelo hidrogênio. Então, essa molécula da água vai entrar aí através dessas aberturas. E quando ela penetra essa parte de dentro aqui, que a gente chama de espongiocele, as células que estão aqui na espongiocele conseguem absorver esse oxigênio para que o organismo continue vivendo ali. E, além disso, junto com a água também vão vir partículas de alimento. Pode ser microalgas, microinvertebrados que vão ter por ali. Então, ele consegue absorver o próprio plantão, ele consegue absorver essas partículas de nutrientes vindo da própria água. Então, essa água entra pelos óxios e ela, depois que ele consegue absorver os nutrientes da água e o oxigênio, ele elimina através dessa abertura maior, que é o átrio. E, além disso, ele tem uma coisa que é muito importante, uma saulazinha muito especial. Os poríferos apresentam uma célula chamada de coanócito. O coanócito é uma célula que tem um flagelo e esse flagelo fica batendo o tempo inteiro. E esse batimento do flagelo, que está aqui dentro da espongiocele, faz com que crie essa corrente de água, para que a água que entra pelos óxios consiga circular aqui dentro do organismo e ele consiga absorver o máximo de nutrientes dela. Então, essa é uma característica muito importante dos poríferos também. Além disso, eles apresentam uma simetria que a gente chama de radial, ou então são assimétricos. O que quer dizer isso de simetria? Quer dizer que se eu passar um corte aqui no meio, ele vai ter, em qualquer lado que eu fizer aqui, ou se eu passar um corte aqui, ou se eu passar um corte cá, ou aqui nesse sentido, em qualquer lado que eu fizer, ele vai ter os dois lados exatamente iguais. Então, simetria radial é isso. Eu consigo pensar no raio de uma bicicleta, por isso que tem esse nome, simetria radial. Então, se eu cortar assim, vai ter os lados iguais, se eu cortar assim, também vai ter os lados iguais, parecendo um raio de uma bicicleta. Eu posso cortar em qualquer plano que eu vou ter eles iguais, aqui as duas partes iguais. Tá? Agora vamos entender um pouquinho sobre as variedades de poríferos que existem. Os poríferos, eles podem ter as mais diversas cores. A gente tem poríferos vermelhos, azuis, amarelos, verdes. Então, tem várias cores diferentes. Tem várias formas diferentes. Mas as três principais são essas que vocês estão vendo aí, que eu coloquei no slide para vocês. A gente tem os poríferos que a gente chama de asconóides, que eles têm essa abertura aqui, o central da esponja ocele, mais larga que os demais. Então, aqui, na esponja ocele, ele tem essa estrutura mais larga. Além disso, a gente tem os poríferos que a gente chama de siconóides. Eles têm essa parede aqui do esqueleto, porque eles são rígidos, né? Não sei se vocês já viram uma esponja, já chegaram a tocar nela, mas ela é dura, ela é rígida. Então, ele tem um esqueleto aqui que pode ser formado de calcário ou de sílica. E esse esqueleto, ele é mais grossinho do que lá nos asconóides e a abertura da esponja ocele é um pouquinho menor que a outra. Ou então, a gente tem as esponjas que a gente chama de leuconóides, que essas têm uma abertura da esponja ocele bem pequenininha, aqui, como vocês estão vendo. Elas têm uma abertura bem pequenininha e elas são mais gordinhas, como é o caso daqueles que formam os barris aí. Vamos lá agora falar um pouquinho sobre a reprodução desses animais. Esses animais, eles podem se reproduzir de duas formas. Da forma sexuada ou da forma assexuada. Qual a diferença entre elas? Quando a gente fala de uma reprodução sexuada, a gente está falando do envolvimento de células reprodutivas, dos gametas, gameta masculino e gameta feminino. E tem troca de material genético aí também. Já quando a gente fala de reprodução assexuada, ela não envolve troca de material genético, ela não envolve gametas. O organismo sozinho consegue realizar aquele tipo de reprodução. E como é que acontece aqui nos poríferos? Os poríferos, eles podem se reproduzir assexuadamente por brotamento. O que é isso? A esponja aqui adulta, o jovem, ela desenvolve um brotinho aqui do lado. E esse brotinho, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo e ele pode pesar, ele pode cair. Então, esse broto pode se soltar, então esse indivíduo vai viver separado daquele que originou ele e ele vai também crescer, se desenvolver e dar origem a novos brotos. Ou então, esse broto pode permanecer junto com aquela esponja que deu origem a ele para o resto da vida, formando uma colônia. Então, vocês devem, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver colônias aí que são cheias de, são várias esponjinhas vivendo juntas. Cada organismo, cada um daqueles que a gente vê aqui, ou separadamente, é um organismo diferente, mas estão todos grudadinhos ali numa colônia. Então, tem essas duas possibilidades. Só que uma coisa que é importante que vocês saibam, esse broto aqui que foi formado, ele é exatamente igual àquele que originou, é como se fosse um clone dele. Não tem variabilidade genética aí. Por que que não tem? Porque foi um organismo sozinho, sem a participação de outro, sem a participação do material genético de outro que originou ele. Então, ele é um clone daquele que originou. Já no outro tipo de reprodução, que é a sexuada, nesses casos, uma esponja, ela libera o espermatozoide na água, esse espermatozoide, ele vai ser levado junto com a água e ele pode encontrar a célula reprodutiva feminina de uma outra esponja. E se ele encontrar, ele vai fecundar ela. Quando essa célula reprodutiva feminina for fecundada, ela vai dar origem a uma estrutura que a gente chama de lava natante. Essa lava natante, ela vai sair dentro da esponja pelo átrio, por essa abertura central, e ela vai se depositar em um substrato, que pode ser uma rocha, pode ser um coral, pode ser qualquer coisa. E lá, ela vai desenvolver uma nova esponja. Nesse caso, a gente não tem clones, porque a gente teve a participação do gameta masculino de uma esponja com um tipo de material genético, e o gameta feminino de uma outra esponja com outro tipo de material genético. Então, esses dois tipos de material genético se combinaram e deram origem a um novo organismo. Então, nesse caso, a gente tem uma variabilidade genética, não é mais um clone, como a gente viu que era lá no brotamento. Agora, a gente vai falar sobre os quinidários. Os quinidários, dos mais conhecidos, são a água viva. A água viva é o quinidário mais conhecido. Quando a gente pensa em quinidário, a gente já lembra da água viva, geralmente. Então, por que eles recebem esse nome? Porque os quinidários têm uma célula, que é o mecanismo de defesa, na verdade, que é chamada de quinidócito. O que esse quinidócito faz? Ele produz uma substância urticante, que causa queimaduras. Na maioria das vezes, para humanos, isso não é tão perigoso assim, mas para outros animais é perigoso. Porque o que ela faz? Ela utiliza esse quinidócito, essa substância produzida pelo quinidócito, tanto como uma forma de se defender dos predadores, tanto também como uma forma de pegar as presas. Ela encosta na presa e, a depender do organismo ali, do animal que encostou nela, pode levar à morte ou então pode deixar ele paralisado para que ela possa ir lá agarrar ele e se alimentar. Então, a substância produzida lá no quinidócito tem essas duas funções. E, claro, se a gente encostar, também vai queimar, não vai levar à morte, mas pode queimar sim. E onde é que ficam esses quinidócitos? No caso da água-viva, ela não está aqui nessa região de cima, ela fica aqui na região de baixo, onde tem os tentáculos. Os quinidócitos, eles estão geralmente perto dos tentáculos, justamente porque elas vão utilizar isso para pegar as presas e depois se alimentar. E tem quinidários que são césseis, quer dizer que eles não se movimentam, ficam presos ali no substrato. E tem quinidários que são livre-natantes, como é o caso da água-viva. Importante, o grupo anterior que a gente viu, que são os poríferos, as esponjas marinhas, todas elas são césseis. Dizer que um animal é césseis é dizer que ele não tem a capacidade de locomoção, ele fica parado ali no lugar onde ele está. E as esponjas são assim, elas não se movimentam. Por isso que a gente não pode dizer que movimento é uma característica de animal, porque nem todo animal consegue se movimentar. No caso aqui dos quinidários, tem quinidários que conseguem se movimentar e tem quinidários que ficam presos ali no substrato, assim como as esponjas. Agora, nos quinidários, a gente já tem um avanço evolutivo aí, porque os poríferos, eles não apresentavam nenhum tipo de sistema, nem digestório, nem respiratório, nem escritor, nem também nervoso, não tinha nenhuma estrutura nesse sentido. Já aqui nos quinidários, a gente vê esse grupo como os primeiros a apresentar um tubo digestório. Eles ainda não têm um tubo digestório completo, eles têm o que a gente chama de tubo digestório incompleto, ou sistema digestório incompleto. O que quer dizer isso? Que eles não têm todas as estruturas, eles só têm a boca, tem um lugar onde eles fazem a digestão dos alimentos que eles ingerem, mas eles não têm anos. Então, as excretas, os restos desses alimentos, eles são liberados pela própria boca. Então, a boca serve tanto para introduzir o alimento, quanto também para eles eliminarem as excretas deles, tá? E eles também apresentam a simetria radial. Do mesmo jeito, pensa no raio da bicicleta, tem vários raiosinhos. Se eu cortar em qualquer plano aqui, eu sempre vou ter lados iguais. É isso que acontece com os quinidários. E além disso, ele também tem um sistema nervoso difuso. O que quer dizer isso? Que ele tem células nervosas espalhadas por todo o corpo ali. Não estão organizadas, mas já tem sistema nervoso. Diferente dos poríferos, que ainda não tinham nada de sistema nervoso. Agora, vamos lá. Os quinidários, eles têm dois tipos diferentes de quinidários, né? Que, na verdade, tem a ver com o modo de vida. Tem os quinidários que a gente chama de pólipos, que são esses aqui que têm essa estrutura. E tem os quinidários que a gente chama de medusas, que são esses que têm essa estrutura. Só de olhar, a gente já consegue reconhecer alguns animais que têm essa característica. Por exemplo, a água-viva é um quinidário do tipo medusa. Ela tem essa estrutura daqui. Já quando a gente fala do coral, o coral, ele não tem essa estrutura. Ele tem essa de cá. Ele fica fixo no substrato. A anêmona, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela também tem essa estrutura de pólipo. A hidra também tem a estrutura de pólipo. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho, cada um desses vão conseguir compreender. E qual é a diferença entre pólipo e medusa? A primeira diferença é que os pólipos, eles são césseis. Eles ficam fixos ali naquele lugar. Eles não conseguem sair e se movimentar. Já as medusas, elas são livres e natantes. Elas saem por aí nadando, tranquilamente. Outra coisa, no caso dos pólipos, a boca está voltada para cima. A boca está aqui, voltada para cima. No caso da medusa, a boca está voltada aqui para baixo. A boca está aqui embaixo. E outra coisa, os tentáculos, no caso dos pólipos, eles estão aqui, voltados para cima também, junto da boca. No caso da medusa, os tentáculos estão perto da boca, mas eles estão voltados para baixo. Então, essas são as principais diferenças entre eles. Só que tem uma coisa. Quando a gente vai falando um pouco mais à frente sobre os tipos de reprodução desses animais, a gente vai ver que existem quinidários que uma parte da vida eles passam na forma de medusa e outra parte da vida eles passam na forma de pólipo. É o que a gente chama de alternância de gerações. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos lá conhecer esses quinidários. Então, os quinidários, eles têm aqueles dois modos de vida que a gente falou, né? Que é o pólipo e a medusa. E eles estão subdivididos em três grupos. A gente chama de hidrozoários, sifozoários ou antozoários. Vamos lá saber quem está em qual grupo aí nessa história. As caravelas, que são essas aqui bonitinhas, elas estão no grupo dos hidrozoários. E elas têm uma parte da vida em forma de pólipo, outra parte da vida em forma de medusa. Os pólipos dela estão aqui embaixo, ó. Então, o organismo, o animal, não é essa estrutura aqui, não. Isso daqui é só uma bolsa que ajuda eles a flutuarem. O animal mesmo está aqui embaixo, essa parte de baixo aqui. E não é só um animal, não. Aí tem uma colônia, tem vários pólipos juntinhos aqui. Esse outro animal que está aqui é uma hidra. A hidra também está no grupo dos hidrozoários, dentro do grupo dos quinidários. Ela tem essa estrutura aqui. Esse daqui é o mais conhecido, a gente não precisa nem falar, né? Essa daí é a água-viva. A água-viva está no grupo dos cifozoários. E ela tem vida livre. Ela vai nadando para onde ela quer. Ela é um organismo livre e natante. No grupo dos antozoários, a gente tem os corais, que são do tipo pólipo, eles são césseis. E também tem as anêmonas do mar, que são essas aqui. Então, elas também são césseis e também são na forma de pólipo. Então, aqui eu tenho pólipo, aqui também é pólipo, esse daqui também é pólipo, a anêmona também é um pólipo e a medusa, ela é... A água-viva é uma medusa. Lembrando, tem desses organismos aqui no grupo dos hidrozoários, tem alguns que ficam parte da vida em forma de pólipo e outra parte na forma de medusa. Mas, no caso da água-viva, não. A vida inteira, ela está em forma de medusa. E como é que esses animais se reproduzem? Da mesma forma que os poríferos, eles também se reproduzem sexuadamente e assexuadamente. Eles podem se reproduzir assexuadamente por brotamento, do mesmo jeito que acontecia lá nos poríferos. Aqui é o caso de uma hidra. A hidra desenvolve um pólipozinho aqui do lado, um broto, na verdade, aqui do lado. Esse broto pode ficar fixo nela para o resto da vida e formar uma colônia. Ou então esse pólipo, né? Esse broto pode se soltar, cair no substrato e dar origem a um novo organismo que vai viver independente ali. E a gente tem também a reprodução sexuada, bem parecido com os poríferos também. O quinidário libera o espermatozoide na água. Esse espermatozoide se encontra com o gameta feminino de um outro quinidário. Lá ele forma uma lava. Essa lava, que é chamada de lava plano, ela se fixa no substrato dá origem a um novo organismo. Aí é que tá. Naqueles organismos que passam pelo que a gente chama de alternância de gerações, eles têm uma fase da vida que eles se reproduzem sexuadamente e aqui na outra fase eles se reproduzem assexuadamente, com a formação desses pólipos aqui. Isso daqui é a parte assexuada da reprodução deles. Então isso que é a alternância de geração. São aqueles animais, aquelas unidades que passam uma parte da vida se reproduzindo sexuadamente e outra parte da vida se reproduzindo assexuadamente. E agora, que a gente já viu as principais características desses dois grupos de animais, a gente vai pra aquela parte que eu sei que vocês mais gostam e do outro lado, que é a hora da atividade. E hoje a gente vai fazer um fast quiz que vocês já conhecem como é que funciona. Vai aparecer as perguntas aqui na tela, vocês anotam as respostas aí no caderno de vocês ou em uma folha que vocês tiverem. Então já podem pegar o caderno, pega uma caneta e anota as respostas que no final a gente vai voltar pra correção, tá? Vamos lá pra primeira pergunta. Um representante do filo porífera é letra A, esponjas marinhas, letra B, água viva ou letra C, anêmona do mar? 15 segundos pra vocês. Vamos pra próxima questão. Segunda, o quinidário que apresenta a forma de medusa é U ou A, letra A, coral, letra B, caravela ou letra C, água viva? 15 segundos. Vamos pra próxima pergunta. Poríferos e quinidários são animais césseis. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? 15 segundos aí pra vocês. Vamos pra última pergunta de hoje. Pergunta de número 4. Os poríferos apresentam sistema digestório incompleto e sistema nervoso difuso. Essa afirmação é letra A, verdadeira ou letra B, falsa? 10 segundos. Agora a gente vai pra nossa correção. Então, vamos lá. Primeira questão. Um representante do filo porífera é? As esponjas, né, gente? Essa daí não dava pra errar. Os poríferos, aí são as esponjas. Não tem outro organismo. São elas mesmas. Pergunta de número 2. O quinidário que apresenta a forma de medusa é? Letra C, a água viva. Tanto o coral quanto a caravela são pólipos. Pergunta de número 3. Poríferos e quinidários são animais césseis. Essa afirmação é falsa. Existem sim quinidários césseis, né? Todos os poríferos são césseis. Existem quinidários que são césseis, mas o grupo como um todo não são césseis. A gente tem o caso da água viva. Ela é livre e natante. Então, por isso que essa afirmação é falsa. E a última. Os poríferos apresentam sistema digestório incompleto e sistema nervoso difuso. Essa afirmação é falsa. Os poríferos eles não têm sistema digestório nenhum. Nem tem também sistema nervoso. Então, por isso essa é falsa. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na próxima aula. Então, se cuidem, gente. E a gente se vê em breve na próxima aula. Tchau, tchau.